Música Boa noite a todos que estão assistindo o programa Dragão Mania O programa Dragão Mania seria ao vivo, mas teve um problema técnico O áudio não estava saindo, então para a gente não deixar de fazer o programa A gente vai fazer um programa gravado E a gente vai aproveitar as perguntas que mandaram para o meu privado Antes de começar o programa, eu gostaria de avisar que já estão à venda no Shopping do Dragão A camisa e a regata do poderoso Dragão A camisa custa R$ 50,00 e a regata custa R$ 40,00 Boa parte das vendas serão para ajudar a divisão de base do Confiança que vai para Copinha O Confiança vai jogar a primeira fase na Copinha na cidade de Capão Bonito E o Dragão está no grupo 24, vai enfrentar o El Esport, o Londrina E o Tabão da Serra, lá de São Paulo Bem, o Felipe Lima já se apresentou, já treinou e já se apresentou Para a imprensa e a torcida do Confiança Tem que assistir, vamos lá? Roda A imprensa e a apresentação do meu Felipe Lima No Confiança, com a palavra do presidente Iago França Boa tarde, nação Azulina Como foi prometido no domingo azul branco Prometi, a nossa diretora prometeu que a gente apresentaria mais um milho Que era pedido da nossa comissão técnica, pedido do nosso treinador Esse meia era o Felipe Lima Onde hoje estamos apresentando O Felipe esteve com a gente em 2015 Chegou naquela arrancada final Foi muito decisivo, é para aquela arrancada Que a gente chegou até as quartas de finais E por pouco não subimos para a Série B Viu através de um prédio naquela parceira Começou com o Vitória Depois disso, o Felipe teve acesso em 2016 Para o Juventude E jogou dois anos de Série B Então, como os outros jogadores que estão aqui no Confiança Tenham o seu currículo acesso, tenham o seu currículo conquista Formando um alemão vitorioso E agora o Felipe começa a finalizar Para os planos que a gente tem tentados em 2019 Em 2019 a gente tem o campeonato estadual Que é o título do Serpano Temos uma Copa Nordeste A gente está devendo para o nosso torcedor fazer uma boa Copa Nordeste E depois disso, o nosso tão sonhado Acesse a Série B Com certeza, Felipe, que você está muito aqui bastante Veja as boas-vindas a você Que aquele sonho que em 2015 a gente não conseguiu Ficou bem no meio do caminho Que esse ano de 2019 a gente possa Conseguir realizar esse sonho Então, seja bem-vindo A maior torcida de estado Que é o que eu gostaria dessa Nação Azulina Muito obrigado Agradecer ao presidente A toda a diretoria Comissão técnica Boa tarde, Nação Azulina Estou muito feliz de estar aqui de volta De estar participando De um projeto Que a gente tem certeza Que é um projeto que está sendo bem feito E por isso eu aceitei vir Acho que o clube está com uma estrutura boa Com um pensamento bom E eu estou muito feliz de estar aqui Pronto, Felipe Antes da gente abrir a coletiva para a imprensa Vamos fazer a entrega da camisa Aí o presidente Aí o presidente da Alfonso Entregando a camisa Aí No meio Felipe Lima Usando para a foto Aí o Felipe pode vestir aí Com a perda de mão Aqui vem o Felipe Obrigado Felipe vai encher aí a camisa A gente continua a coletiva de imprensa Bem, Felipe Muita gente Estou com o meu canal Perguntando Como é que você está fisicamente Então a gente gostaria de saber Como é que está Felipe Lima Fisicamente Por exemplo Se o jogo começasse Próxima semana Você estaria pronto 100% para jogar Olha, a gente sabe que Fisicamente não é fácil A gente se preparar tão rápido assim Após a série B Eu estava de férias Fiquei em casa Eu estava treinando Mas o ritmo não é o mesmo A gente sabe que Você está em casa de férias Você não treina normalmente Igual você treina com o grupo Então eu cheguei hoje Já consegui treinar Já me colocaram no treino ali Eu me senti muito bem E Ao decorrer dos treinos A gente vai vendo como que está E como que vai ficar fisicamente Não dá para afirmar Se já estaria pronto semana que vem Mas eu iria fazer de tudo Para dar conta e poder ajudar Eu tenho uma pergunta mais Tenho sim Você já jogou a série A Já jogou a série B E já jogou a série C No seu modo de ver Qual é a competição mais difícil Para um atleta de punta É jogar a série A Série B ou a série C Levando em conta Gramado Estrutura E tudo que envolve o futebol profissional A gente sabe que São campeonatos qualificados A gente sabe que a série A Não é um campeonato muito Um altíssimo nível A série B também A série C também é um nível muito bom Eu acho que A gente para jogar a série C A gente tem que estar preparado Para fazer uma boa pré-temporada Igual você falou A gente não enfrenta campos Tão bons Igual na série A Então eu acho que A gente se preparando bem Fisicamente Tecnicamente Acho que a gente tem tudo Para fazer uma boa série C E se Deus quiser conseguir acesso Vou fazer a última pergunta Gostaria de saber o seguinte Qual é a sua motivação Para voltar ao Confiança Em 2019? Minha motivação é É que eu fui feliz aqui Eu gosto do clube Gosto da comissão Gosto do presidente Gosto da diretoria E principalmente da torcida Que é uma torcida maravilhosa Que a gente Quando está em campo A gente sente Sente uma coisa diferente Acho que isso que foi Isso que me motivou A voltar Estar do lado da torcida Sentir o calor E contamos com o apoio deles Para durante o ano inteiro Ok Bem O João Ricardo Ele pergunta Se vai ter algum amistoso E se já está marcado Esse amistoso Olha O amistoso vai ser dia 22 No Sabino Ribeiro É o primeiro amistoso O Sub-20 do Confiança Vai enfrentar O time principal do Confiança É um amistoso Para dar ritmo de jogo Aos profissionais E também Para o Sub-20 É um bom teste Já que eles vão Jogar lá em São Paulo E precisa Pegar um adversário Um pouco mais forte Até mesmo Para treinar A defesa E o goleiro Entendeu? O José Vinícius Ele pergunta Como é que é, rapaz? Ah, sim É que ele foi para o treino hoje E chegando lá Ele notou que as camisas Do Confiança Estavam usando O uniforme da NAMER Bem, é o seguinte Viu, José Vinícius O Confiança Ele tem Com a NAMER Um contrato Até o dia 31 De Dezembro De 2018 Então ele não pode Usar as camisas Da WA Antes do dia Primeiro De De janeiro De 2019 Então É isso aí É por isso que o Confiança Está lá treinando E vai jogar Com as camisas Da NAMER A partir de janeiro Dia 1º de janeiro Ele começará a usar O novo uniforme Perguntaram aqui também É Se vai contratar Mais algum jogador Não Não vai contratar Pelo menos por enquanto Não Sempre estão oferecendo Jogadores O jogo Confiança Mas o Confiança Agora vai Vai Ver agora Com muito mais critério Se vai precisar De mais algum jogador Ou não Então por enquanto É só isso Bem, o programa foi rapidinho Era para ser um programa ao vivo Só que tivemos Tivemos problemas técnicos Procuraremos resolvê-lo Para amanhã Porque amanhã O entrevistado vai ser Luiz Roberto Então Uma boa noite a todos Até amanhã Se Deus quiser Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri